Esse vídeo é pra quem estuda pela manhã. Se é o seu caso de você estudar pela manhã, fica comigo até o final. Tudo bom, pessoal? Aqui é o Professor Odilon, este é um canal voltado a aprender a aprender como estudar, como ter estudado de verdadeira alta performance e como levar esse estudo para o longo prazo. No vídeo de hoje é o vídeo dedicado pra quem estuda pela manhã. Tem gente que estuda pela manhã porque gosta e rende mais estudar pela manhã. E tem gente que estuda pela manhã por questão externa, né? Não tem outro horário pra estudar, só conseguiu encaixar de manhã e ele vai estudar de manhã. Então, pra essas pessoas aí é esse vídeo de hoje. E eu já digo de antemão que eu não gostava de estudar pela manhã. Eu não rendia muito bem pela manhã, talvez até porque eu não seguia essa dica que eu vou dar hoje. Mas o fato é que eu não estudava pela manhã. Eu estudava à noite e na madrugada. E se você olhar bem depois desse vídeo, você vai ver que faz sentido por que eu gostava de estudar lá de noite e de madrugada. Então, qual é a dica que eu vou dar pra você que estuda pela manhã? A dica é a seguinte. Estude em jejum. Acorde e vá estudar. Não se alimente antes. Não tome o café da manhã antes do estudo. E se você já faz isso, eu quero que você coloque aqui, comente sobre isso e me diga o que você pensa sobre isso, por que você faz isso, se você gosta ou não. Comente que eu quero saber. O negócio é o seguinte. E pra você que vai começar a fazer o estudo em jejum, eu vou dar agora algumas dicas pra você otimizar esse estudo. Primeira coisa é não desistir na primeira semana. Porque como você não está acostumado com isso, pode ser que nas primeiras vezes, nas primeiras sessões do estudo, quando você praticar esse jejum na hora de estudar, pode ser que ocorram algumas tonturas. Por quê? Porque seu corpo não está acostumado a fazer isso. Mas pode ter certeza que é muito melhor assim do que como você vinha, que era se alimentando. Então você pode, e é importante então, que você também se hidrate. Então você vai acordar e vai tomar bastante líquido, bastante água. Líquidos que não contenham muito açúcar, que não contenham açúcar. É bom tomar água mesmo. Se você gosta de suco verde, como eu gosto de suco verde, tome o seu suco verde depois do seu estudo. Depois do seu estudo vai ser muito melhor do que tomar antes. Porque se você toma alguma coisa que tenha glicose, vai dar pico de insulina. E aí bota por água abaixo o porquê que você vai estar estudando em jejum. Então quando você se alimenta, as primeiras três horas do seu corpo vai ser dedicada ao metabolismo. Eu já falei isso no vídeo passado. Que é a irrigação, o coração bombeia sangue para a região aqui, para que ocorra, para que tenha bastante sangue, para poder ocorrer a digestão, para que vá sangue no intestino, no estômago, rins, fígado, etc. Então está todo o seu corpo preocupado com essa digestão. E quando você estuda nesse meio tempo, ocorrem duas coisas. Primeiro que o seu corpo pode ser que prejudique a sua digestão. E outra coisa é que, prejudicando a digestão, pode ser que os nutrientes que você está se utilizando, eles não estão sendo realmente aproveitados como poderiam ser. E pode acontecer também do seu estudo não estar concentrado, porque o seu corpo não está focado, o seu corpo, as nossas reações involuntárias não estão focadas para o estudo, para o estudo propriamente dito. Então quando você está em jejum, não existe isso acontecendo no seu corpo. É muito mais fácil você manter uma melhor concentração no seu estudo. E se você se mantiver hidratado, será muito melhor para o seu corpo, mas também para o seu cérebro. Por quê? Porque as nossas sinapses, que são necessárias para o nosso estudo, elas são feitas, são circuitos elétricos. E o melhor condutor do circuito elétrico é a água. Então o nosso corpo não pode estar desidratado para estudar. Então mais uma dica, mesmo que você não estude da manhã, estude sempre com uma água ao lado e tome muito líquido ao longo do seu estudo. Porque assim você mantém seu corpo hidratado, seu cérebro hidratado, ajudando nas sinapses, nos circuitos elétricos necessários para que aquele seu estudo realmente funcione. Então você deve sim estudar em jejum. Essa é a minha dica, né? E a dica pode ser seguida ou não. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Eu quero que você implemente essa dica. Faça uma experiência. O mal não vai fazer. E aí eu tenho certeza que esse estudo vai ser muito melhor aproveitado. Então se você ficou até aqui nesse vídeo, é porque você gostou desse vídeo. Agora eu quero o teu like. Eu quero que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Fiquei decepcionado que eu vi nas estatísticas que 60% das pessoas que veem o Professor Odilon não são inscritas no canal do Professor Odilon. E mesmo assim são pessoas que aparentemente gostam do Professor Odilon porque sistematicamente assistem meus vídeos. Então se você é uma dessas pessoas é porque você esqueceu de se inscrever e agora é a oportunidade. Se inscreve aqui, peça as notificações porque o YouTube não manda para todo mundo que é inscrito. Ele manda para quem for notificado. E quando você é notificado e habilitado lá no seu e-mail, aí você tem mais oportunidade de receber os nossos conteúdos que toda semana tem muita coisa legal. E aí as novidades do nosso canal é a seguinte. Eu vou deixar um link aqui embaixo, um link do Telegram, para que você possa se inscrever num canal especial para a gente estreitar mais a nossa conversa sobre estudo, estudo de alta performance e sobre concursos públicos. E ainda eu vou te convidar para que todas as terças-feiras à noite você tenha um encontro marcado com o Professor Odilon às 8 horas da noite, horário de Brasília, às 20 horas, para que a gente possa falar um pouquinho mais, coisas mais detalhadas, tirar a tua dúvida, conversar legal aí sobre concursos públicos, provas, prova do AP, prova do ENEM. Vai ser um prazer contar contigo lá na live. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. do ENEM. do ENEM. do ENEM. do ENEM. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma